Olá pessoal, eu aqui com você mais uma vez, Gleice Rezende, a sua life coach professora de inglês. Nesse pequeno vídeo você vai ver uma história de criança, sim, mas que vai te ajudar a conjugar os verbos no presente. Eu tenho falado muito sobre verbos no presente e como regra geral o que nós temos aprendido, você se lembra? Que para a terceira pessoa, ele ou ela, que é he, she ou it para coisas e animais, nós colocamos um S para conjugar. Então, por exemplo, se o verbo jump é pular, eu posso falar que the kangaroo, o canguru, jumps, pula. E vocês vão ver que quando se refere aos animais da história, todos os verbos estão conjugados na terceira pessoa com S no final. Vocês vão ver verbos como sleep, que é dormir, jump, que é pular, crawl, que é engatear, fly, que é voar, step, que é você dar um passo, run, que é correr. E você vai ver que todos esses verbos são conjugados com S no final, tá bom? Então, vamos lá! E você vai ver que todos os verbos são conjugados com S no final, tá bom? E você vai ver que todos os verbos são conjugados com S no final, tá bom? E você vai ver que todos os verbos são conjugados com S no final, tá bom? The hippopotamus steps over the turtle. The turtle sleeps on a rock. The turtle crawls under the rock. The alligator crawls on a rock. The alligator sits with the snake. The giraffe runs in the grass. The giraffe steps over the tree. I like animals. Se você quiser mais dicas de inglês, você pode mandar uma solicitação para o grupo do Facebook, o Inglês Percorrendo o Mundo, que eu te aceito como membro. Lá geralmente eu deixo mais dicas, mais vídeos, PDFs para você fazer download e assim te ajuda a aprender. Então a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!